É, baixa a câmera pra cá, pra não tapar o mapa, esconde a pré pra não travar o FPS E vamo lá, né, meus amigos? Temos coisas a fazer aqui, velho. A primeira é procurar a base dos mestres Que eu gostaria de saber onde está Tem um rapaz aqui de... 97, veja sobre o seu perdido, senhor Vou identificar, não vou usar, mas identifiquei Só pra deixar no esquema 96, hidrosofia e patife Patife é você que usa, né? Não, é o Ifan Exatamente Pronto 43 É muito baixo 39 também Célula pode girar Adaga na... Hum... Ela dá mais dano, mas a outra dá muito mais atributos Espada de duas mãos, bem interessante, mais uma espada E é isso aí Inventário organizado, ente sal, pra até fazer de novo, né? Vipers Camouflage Não sei o que é isso, mas vamos ver Não sei o que é isso, mas vamos ver Armadura... Caraca, armadura boa! Desbloqueia Torturador Que é aquele atributo que dá... Aumenta os status que você dá no inimigo, né? Germancia... Puta, é muito boa isso aqui Pena que... Eu tô usando a armadura do... Do... Do Rivelon, mas é bonito a armadura Arma de duas mãos elfica, vale bastante Escaldo, anel sombreu... Eita porra! Espelho negro, mão de flecha, um 5 Do... 126, telecinese e furtividade Constituição também Acho que é pra você, hein, Feine Nada aqui... Canivete... Arco simples, vale bastante com arco simples A gente tem que acender isso? Eu não sei, mas vou acender Agora que eu vi que brilha eu vou acender Vai que é importante Aí aqui eu tô voltando porque o lugar tava cheio de coisa Aqui também tem uns pilares debaixo que provavelmente tá pra acender Mas campo de lava com certeza não é pra vir aqui agora não Fazer uma outra statua pra acender aqui e vamos acender tudo Machado de uma mão sem identificação Mas eu tô pesado de novo, velho Super patos, acho que é da Warner sim Inclusive tá aí uma skin patolino, né O... É Duke... É Duke Rogers? Ou é Duke Dodgers? Que é ele de Lanterna Verde, velho Legal com ela, velho Ali é onde eu briguei com os caras, né Vamos ver o que tem pra cá agora Vamos ver que tem uma balista aqui muito louca E uns caras da Nel Sombrio aqui Level 16 Level 16 Level 16 Level 16 Hmm... Aura de silêncio, maluco. Diga-me quem você é, ou eu vou te matar. E não me confundir, porque eu falo a verdade. Imagina ela cortando para o solitário com uma faca. Sua expressão não muda. Ela não pode ler a sua mente, mas você pode ler a sua cara. E você vê que ela cresce impatiante. Diga-me quem você é, ou eu vou te matar. Vamos ver o que você está aqui para ajudar. Olha os sonhos dos lobos solitários. Eu sei os sonhos dos lobos solitários? Não sei. O design é bom. Então, matem os lobos divinos, matem os doidos e matem todos. E talvez você morre e cresce novamente. Tô parado. O troll liga-se e liga-se em você com pequenos olhos. Sua sangue é como um bocadinho de alho, deixado em um sonho. Tem um cachorro brigando na minha orelha esquerda aqui no fone. Sem caverna para você. Eu tenho um saco de carne todos os dias para guardar caverna. Uma tarefa simples. Mais fácil do que pesquisar. E essa isla me mantém forte. Não fraca como outros trollos. Não se preocupa com outros trollos. Eles são fracos perto do Krak. Nada pode derrubar Krak. E não tem caverna para você. O troll se aproxima suas mãos ao seu peito e mexe sua cabeça. Aquele saco de carne é para guardar caverna. Não responder perguntas sobre caverna. Tem que agarrar o sinal dos lobos solitários. O troll liga-se em um abjecto confuso. Será que ele sabe qual que é? Não caverna para você. Não caverna para os lobos solitários. Mas já que ele está fazendo um excelente trabalho guardando a caverna. Que você falará bem dos esforços dele a qualquer um que você habite. Caso ele deixe você entrar. Falhou, ok. Está na hora do pau. O troll liga-se em um esforço. O troll liga-se em um esforço poderoso. Um liga-se em cima da caverna. Sem entrada, parecia que ele ia começar o combate. Está aqui que você resiste. Terra, água, ar. Toma dano de veneno e fogo. Espera-se. Estou pronto! Estou pronto! Ok, achei que você ia atirar mais. Estou pronto! Estou pronto! Estarei a ninguém. Ele faz o que? Eu sempre esqueço. Ah, tirei Evasão aqui. Chocado. Então... Ah, achei que o negócio tava dando dano de arma é água. E o que a gente pode fazer mais pra atrapalhar a sua vida? Tá, esse aqui vai ser útil Vai maranhar o rapaz Você não tá mandando de terra, então esquece Eu vou colocar a árvore do Elden Ring aqui E ai você pode soltar o Dardo Venenoso E dar a... não sei se ele é imune na atrofia, na verdade, deixa eu ver Aparentemente não é imune, então... Atrofiado É... agora Tá, usa esse daqui Pra todo mundo ganhar um ponto de recuperação de AP aí É... semente da malícia Vamos ver com esse daqui Mais de status Fala que ele recupera muito, né? O que que tira, bagulho? Tá pegando fogo? É, né? Acho que não vai dar dano nenhum Mas a chuva aqui deixa... ele com um assist, né? Então, né? Ou deveria, pelo menos É... o que que eu posso fazer pra você pegar fogo, velho? Scorched... acho que é isso Eu vou dar dano de fogo mesmo, né? Então, certo Eu jogo esse daqui Puta, aí pegou fogo abençoado nele Aqui, pegou fogo abençoado nele E... deixa ele cego E... Esquilo feio nele Ok, e... Cataclisma, ele não toma dano de água A fúria se acerta o inimigo? Aparentemente sim Então, joga a fúria deles Ok, agora a gente joga... Esse aqui da vinha Aí joga esse aqui da... Nuvem venenosa mesmo Pronto, a gente vai explodir, eu acho Ou não? É... agora a gente faz o que? Esse aqui vai fazer o cara correr se eu não tiver armadura física Ele não tem Então, acho que é uma boa E pode usar esse daqui Já tá com agonia 2 ainda É isso, pouco em pouco a gente vai O que eu tenho que fazer O fogo não tá tirando a recuperação dele Morre de novo... Estou pronto. E... o que mais? Valeu. Vem Gramunhão. Vem Gramunhão. Nada pessoal, Troll. São apenas negócios. O espírito dos Trolls está em frente a você. Ele tenta pegar uma roca perto e frota com confusão, enquanto seu antigo passando por ela. O espírito do Trolls roda em angústia e põe uma peça em você, sem efeito. Ele vai embora antes de pôr a outra peça. Tome. Agora vamos ver qual é que é dessa caverna aí. A outra hora é o herói do de todo mundo do vídeo, pessoal. Hmm... Greening Blade. Espada de duas mãos. Espada de duas mãos. Espada de duas mãos. É meio estranho esse aqui mesmo, hein? Suspeito, velho. O altar antes de você parece relativamente bairro. Não há inscrição para um deus e nenhuma oferta colocada. Tudo que você pode ver é uma espada de sangue na sua surpresa. Ajoelhar-se diante do altar e sussuar uma oração. Ajoelhar-se de uma mão invisível atrapalhar-se pela boca. O frio, os rios não vivenciam o seu ombro. Você não consegue fazer palavras, mas você entende o que você está ouvindo. Louros de espada, escritos no escuro, sangue, sangue, sangue. A mão te levanta e você agressa, sangue. O altar te assiste em silêncio. Está esperando. É, eu não sei como é que abre isso aqui ainda não. Acontece, né Matheus? O suporte é muito OP. É um rubi gritando com os cachorros. É uma coisa que você não vê todo dia. Aqui deve ser o equipamento dos mestres. Eita porra, tem um ogre ali? Ogres, my lord! Língua forcada. Aura de deflexão. Meu chapéu! Eu queria achar o equipamento dos mestres, não desses caras aqui. Mas, peraí. O templo deve manter. O templo deve manter. O templo deve manter. Nós os mantemos. Nós os mantemos. Nós os mantemos. E o Alexander foi salvado. Eu não vou consumir todos os espíritos que ficam na minha frente. E o D-1. O Mestre podeスparar. Pelo menos�inho,點 o D-1. Ninguém tem que ter de ser um deserro. Mas, eu não vou perder o D-1. E o D-1. O D-1. Vem pra cá não, maluco. Estou aqui salvando você e você vem se jogar no perigo. Você escolheu os deuses e veio edificar sua legítima herança. Os deuses de verdes, verdes, vão um. Um estranho, um grande, um grande, um grande, um grande, um grande, um grande e um grande. Os deuses escolheram você como seu campeão. Algumas lindas brancando. Volte para casa, pequeno deus deus. Nós só encontramos a morte aqui. Você fala escutado, jovem deus deus, mas eu só vejo uma barriga. Você não é valente deste templo. Eu. Volte para o seu coração. Cure aí enquanto a morte procura por você. Os deuses de verdes estão em cima, como você diz. Seu grip, eu. Você vê que todo o bravado tem falado em seu rosto, deixando apenas um sábio profundo. Cure aí. Você está tão querido de sair de sua destino. Você pode ir para o templo, mas eu peço que os outros deuses de verdes têm mais sangue do que você. Eu. 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 Coloco em seu direito. Pode ser? Lá, cacetada. O espírito de um rei branco preto está em cima de suas restrições, escutando o céu em cima. Por favor, meu rei, me levanta de novo. Os Shriekers estão tão próximos que eu não tinha tempo para fugir. Eu vou ser rápida na próxima vez, eu prometo! O espírito de um rei branco preto luta direto em você, brandizando um grande grande espetro. O rei rei reta direto em você, como um chudder passando. Assim como ele emerge de sua parte, você ouve um esforço e senta um fântano curioso pôr em seus sentidos. Você vira. O rei rei reta em seus dedos atrás de você, um esforço espetro luta direto em seu corpo. Ele luta em frente ao seu rosto. Ok. Parece coisa de elfo. Vou dar uma checada aqui, estou procurando outra coisa. Cartas, sempre bom. Cartas. Vamos ver, vamos ver. Mãe, você sempre me ensinou a fazer o que eu queria estar a ser certo. E assim eu fiz. Aqui eu tenho mais liberdade do que jamais tive. Uma esperança maior no mundo sem esperança. Um dia espero que você não só me perdoe, mas se junte a mim também. Você é sempre bem-vinda. Assinado X. Compreensível. Eita. Como que eu chego ali onde está aqueles cachorros? Aparentemente por aqui. Ok. Eu vi algo. Artefato antigo, foda-se. Granada de tremor. Eu estou pesado de novo. O que é esse aqui que eu peguei? Você eliminará os mestres restantes onde desembarcaram. Depois se remunerará no tempo de Radic para possuir com sua destruição. Deixa eu ordenar por peso aqui. O que está me quebrando aqui, cara? Não é possível que seja essa poçãozinha aqui, velho. É possível que seja essas poçãozinhas aqui, velho. Eu vou deixar de pegar você. Inspira um golpezinho na nada. Aspirando o peso da nada. Ok, acho que já dá para ficar assim por enquanto, tá tranquilo Opa, essa aqui é a dor do anel sombrio, dois malucos ali, acho que esse ali dá para brigar de boa Aqui deve ser o meio dos mestres, mano, só tem anel sombrio e tudo para ver, velho Isso aqui vai levantar a certeza Isso, um Goblin, velho Perguntou quem tomou que reino Esses bactérios do anel sombrio, eles tomaram o universo, mas eles não sabem o que é Eu peço que eles não pensam de tentar usar ela Ela se torna Onde está o caminho Engenharia especial Hobbies do Arquimago Cadê? É igual ao que você está usando, só que esse aqui daí era Turgia É igual ao que você está usando, só que esse aqui daí era Turgia Ah, é muito mais bonito do que o que você está usando Tem nem como Tem nem como Tem nem como Quem touchede? Tem nem como , mesmo que heta Algo valioso Não há nada a ver aqui Por favor, mova-se Eu sei que é a ilha Todos morrerão E todos morrerão Para ruín Você traz o caos Você traz a morte Me deixe sair Me deixe estar Tá bom? Deixar uma caverna Foda-se E uma coisa para escavar Foda-se Adaga dourada Estripadora Estripadora Com certeza vai no lugar dessa daqui Estripadora O Capitão Black-Ring glacia em você com o seu um olho. O outro, um soquete de soquete, envolvido por riscos de luzes. Você não é um dos meus. Você não é da sua equipa. Explique-se, ou eu te abro e falo e respondo a mim. Sua espada está saindo do seu escadar, mesmo assim que ele fala. Grunir, para ele te deixar passar, ou você virar espada nas costas dele? O Capitão Yanks está saindo completamente do seu escadar e o leva em você. Intruder! Jorn! Não sei se que magia é essa. Será que dá para acertar um Soul Pierce ali? Não está muito fácil. Vou dar um passo para frente. Nossa, o dano da força do Fane está uma loucura. Caramba! Cara, tem uma galera! O que é isso? O cara não jogou no Red Moon lá em baixo! What? então Ana Cultura Então tá, né. Vai! Toma nós Agregando E Motor E Então Vou dar o pulinho meu que você não vai chegar lá daí. Ok, o que a gente pode fazer aqui? Poderia explodir esses caras aqui de cima né, eu vi que ele não tem armadura, armadura mágica, então vem até aqui, só vai dar para dar um spoiler, não vai dar para acertar muita coisa. Então joga esse daqui Que isso, o cara está acertando quem aí? O Sr. Loras? O que é aquela que dava o benefício para nós mano? Não é esse, não é esse, não é esse, ah esse aqui. Eu vou te dar o brilho! Eu vou te dar o brilho! Eu acho que é uma coisa muito pior Ixi, mangelou o príncipe Bem no turno dele Ok, ok Boa jogada Só que ele cagou na Silva Também as habilidades Tem bastante opção de fazer Boa E João, boa noite O bagulho agora é pegar os outros magos Então vamos usar esse daqui Para chegar no margo Já vi que esse cara vai ficar invocando Essas bolinhas aqui todo tempo Tá acertando banco F Príncipe Não tinha nem o que fazer Não tinha nem o que fazer Eita F Voltou para nós, agora acerta esse cara aqui E milagre não vai chegar lá onde ele está Esse aqui dá conta de dancadão, 100, são 3 projetos e vai matar também Mas já está bom Ah, matou Ah, mas que caralho, deixa eu jogar Termotei, 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 termotei Que majéss Boa, tudo bem que você se acertou, não precisava, mas tudo certo Até agora que você está sem armadura física eu vou te empalar Porque se você correr você vai apanhar mais Eu estou morto E lá vem mais um bichinho Estou pronto Estou pronto Se ele está gelado então ele deve congelar com esse aqui Ou não Ah, porque é outra magia, é Banshee Shriek Luzo, o cara está congelado Beleza Beleza, esse daqui tira Tem um saco na frente atrapalhando, aí é foda Parece que vai acertar os dois e o bichinho aqui Sucesso Sucesso Ahn, Spore Não, joga Spore não Aqui não dá para soltar nada Dá para dar um shield bash Mas ele tem armadura física Joga Spore nesse cara aqui mesmo Semente da malícia Semente da malícia Infelizmente não vai alcançar ali Esse aqui também não Então Joga Soul Pierce nesse cara aqui então Acertar uma bolinha ali atrás E lá vem mais uma Daqui a pouco eu cheguei você amigo Tá Vamos pular para cá Tá Vamos pular para cá Ifã vem aqui Ok Aí dá para a gente finalizar aquele ali Com empalar Só para garantir a kill Esse daqui a gente dá um toque venenoso Ok Esse bicho já não andava Agora que está com o lento Ele ainda vai andar mesmo Ok, agora pode soltar aqui Esse daqui não Joga esse daqui E... Não Esse daqui não dá perfurante Fala aí Boa noite pela presença aí Joga a foice mesmo Tá Vamos ver se não achei que a foice ia matar Mas tudo bem É... Começa a vir para cá A gente tem que atacar o cidadão ali atrás Agora Ficar jogando bolinhas Se a gente matar ele morre todos Assim espero Se a gente quiser salvar o príncipe É... Eu daqui não vou conseguir fazer nada Pfff Era só um passinho Pfff Dois Deve saber que vocês podem pular Ok E joga... Agonia 3, não está ainda Joga então Dreadfall Que vai com penalidade piercing E esse daqui Que vai também dar penalidade piercing dele Semente da malícia Será que você vai ficar só invocando bichos aí? Não vai fazer mais nada Então tá bom, é só chutar ele ali embaixo Você não consegue alcançar ali Vem pra cá Você não cai no vila aí Se eu não jogar ela lá embaixo Com a luz pelo meme Vai ser que ela não vai morrer Se eu não jogar ela lá embaixo Com a luz pelo meme Vai ser que ela não vai morrer Ok Ok vamos lá em Tá tudo favorável para o seu ataque Tá buffado ou não tá buffado Vamos buffar Parece que você vem aqui Ok Bom dano Bom dano, bom dano Aqui pode jogar Vamos jogar Os Dardos de terra Passando as Dreads não Olha que isso daqui Fantasma Fantasma foi atordoado Tá fácil para ninguém mesmo E adivinha Mais uma bola de água Mais uma bola de água E aí Olha que legal Olha que legal Olha que legal E aí Olha que legal Não morreu ainda O espírito de um Conjurador negro se olha em confusão, parece que é oblívio. Invoca o mar em pessoa, comparo com o poder a forma de um tridente, eu não consigo fazer isso ai eu acho, Master of the Deep, tira essa outra vinha aqui, o Braga está doido, pode tirar também, expande, não... Tira da abelha, deixa eu ver como é que é isso aqui. Fúria do oceano. Acerte seu inimigo com a ferocidade dos sete mares, dando 1000 de dano e deixando ele molhado, só que a gente tiver molhado aplica uma Magna das Profundezas, Magna das Profundezas é quando um alvo é acertado por magias de água, o espírito dos mares irá se manifestar e atacar eles. Muito bom, muito bom. Só que eu perco meu escudo né, ai eu achei muito bom. Como é que eu desativo isso aqui? Ok... Acho que eu quebrei a parada aqui, agora está saindo. Aqui não tem mais nada de importante, baú ali, já olhei. Vamos ver o que eu peguei aqui. Cinto ágil. Teresinésia, evasão. Eu vou ficar com isso aqui. Tá, vem pra cá agora. Quem que tá... aliás, já falei o espírito da manhã. Sous Nair, espada de uma mão. Vamos lá. Deixa eu ver essa espada aí. Força, arte da guerra, escala com força. Tá, grilhões da dor com 20% de chance e drenar com 15% de chance. Olha, só escala com inteligência seria maravilhoso trocar por uma das que eu estou usando aqui, velho. Mas, como não escala, só fica a vontade mesmo de usar ela. Se não dá backstab não, se você der esse backstab seria sensacional. Hummm, velho, não dá. Tá, esse canto norte da ilha aqui tem um coelho tudo explorado, velho. Agora, vamos ver aquela caverna que eu achei aqui do outro lado. Onde estava a tartaruga, né. É que tem coisa, certeza. Temos uma visão privilegiada de um altar com uma mega espada cravada na pedra. O meu instinto de aventureiro disse pra não pegar a espada. Mas o meu instinto de criador de conteúdo, ele disse pra eu ir lá imediatamente e puxar ela com a maior força possível. Então ele deu um gole ali também, protetor eterno. Bichinho tanque pra carai. Sentinela eterna. Nossa, tem 4 deles. Lâmina tormenta eterna. E se você tivesse telecinese no máximo e puxar a espada aqui, tem que ensinar. Ou se você tiver teleporte. Cadê a coisinha aqui? Ah, esse cara é muito ligeiro, né. Esse cara já tá dentro da mente do jogador já, velho. Ele sabe o que o jogador vai fazer. Olha, alvo invada a espada, velho. Esse cara é muito ligeiro, velho. Agora cadê a luca que eu tava usando? Eu não acho que eu bato nessa galera não, eles tem muita armadura mágica, velho. Então não leva acima de mim ainda. Na dificuldade mais alta dá pra subestimar se ela não leva acima de você. Como é que eles subiriam aqui pra me bater? Eu não vejo eu voltar aqui. Aí depois eu volto nessa caverna aqui então. Sem pressa, sem pressa. Por enquanto a gente tá fazendo reconhecimento pra ver o que é possível a gente fazer. Ah, agora eu vou lá naqueles saqueadores que eu tinha visto lá na esquerda. Só seguir reto pra cá. Deixa eu ver saqueadores aqui olhando pro nada aqui. Parece ser uma espécie de templo. Vou ver os caras saíram daqui ou as duas que eu briguei lá atrás, ó. Pernas do Atlantiano. Mas não dá pra ver, cara. Faz um arco. E aí, rapaz, um crocodilo confuso. Um crocodilo escondendo por周. Procadilo escondendo por meio. Parece desorientado. É fácil. Ah, isso é fácil. Também imagina, você é um crocodilo. Você tá de boa aqui na água e depois seca tudo do nada. E cadê a água, mano? Aí. Onde é a água, mano? O que é a água, cara? A praia não está muito longe A praia, sim... Depois de um restante... O crocodilo se desequipa e fecha seus olhos A perneira do site Atlantiana ai né minha filha, cadê? A perneira é essa daqui Deixa eu ver a perneira, pera ai Ah, é bonitinha Mais um lugar que eu ganhei 10 mil títulos de pessoa gente, cara Ele parece quecs de um traper de uma liga Parece que as brancas são só os da prata Mas se cuidem um pouco O espírito de uma liga de um trago Fláis e espereis ca払ta na terra Envada pelas caixas De trânsita não se avalha para trás Para especialmente que as becas A sombra de uma ilha que sombra O sombra que eche brasileiro Ao aralho. Queleda que empregue a liga A espécie de um desfileiro preto, ela vai limpo. As flames consumam ela. O espírito de um desfileiro negro franticamente emprega algo, ou alguém, para trás, com duas mãos. Ele glancesa para ajudar quando ele retreta. Algo debaixo da sua espécie, clica. Help! Alguém conhece a flama! Um arroa espectral se apresenta entre os seus olhos com um brilho. A espécie de um desfileiro. Sua face se torna desfile e confusada antes que ele se desfile de trás em uma espécie. Cuidado! Tem uma armadilha perto. Ok. Tem pouca armadilha aqui, hein. Só passei correndo, amigo. Esse cara é foda essa armadilha aqui, hein. Cacete! Cacete! Eu deveria neutralizar essa coisa antes que ele faça dano. É, passa por cima. Foda, não vai morrer não, velho. Opa! Já estou com três artefatos aqui, velho. É, não sei se eu ia para tirar essa balista aí, mas eu tirei porque me deu vontade. Ahn... Espírito sacerdotiza a orc. Antes de você é o espírito de uma prece, uma prece. Ela é um exigente de guerreiro, mas com medo, quando ela se desfilece na algo que ela se desfile de por dentro da sala. Ela se desfilece alguns passos. Um brilho de rosto que o seu coração se desfile, correndo água. A prece se torna para fugir, mas é de repente se desfile de suas pés por uma imensão, desfileza. Uhum, e você? Vrogear é o dos Orques lá Vrogear o Altar com um descanso Nada? Ok, vambora Tentar puxar a alavanca Exame nada mais de perto Porque como era que ia abrir isso aqui? Seja lá o que for, aquele lugar Eu encontrei uma caixa Eu deveria neutralizar essa coisa Antes que isso faça dano Vindo no bagulho aí, velho Vindo no bagulho aí, velho Hum Não vejo nada que possa me ajudar a abrir a parada ali Vindo no bagulho aí O brilho, 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 brilho Vindo no bagulho e o sangue Ficam que esse lugar se sente mais como um tombado Que um templo Sem dúvida, você aproxima o Altar Você espera que seja menos dramático do que da última vez Baixar sua cabeça em oração Vindo no bagulho O O Oh Não A oração foi só por respeito, amigo Eu não sei como abrir esse negócio aqui Vou meter o pé e depois ver se eu volto aqui Um cinto ali pra pegar, velho Iron Wall Peguei uma chave O que seria essa chave, velho? Chave antiga, descobri que ela pode se trancar Boa Vai ficar com você mesmo Preciso pegar alguma coisa aqui, acho que não Essa parada tem uma porta Soja boa gente pra fora Livro encharcado Deixa eu ver esse livro aí Esse livro contém uma antiga fábula de Vrugir, Deus dos Orques Quando Vrugir estava contra os inimigos dos Orques Em forma de corpo e mente, ele só tinha um objetivo em mente Esmagado na escuridão Mas não foi isso que aconteceu Pois Vrugir se iluminou naquela mesma noite Ele recebeu uma visão banhada em luz Na qual viu que conduzir seus inimigos à luz da verdade E transformaria em amigos Fortalecendo suas forças e alegrando os corações de seu povo Assim Vrugir seguiu o caminho da luz E daí em diante a luz brilhou sobre ele E sobre todos os seus filhos e filhas Não tenho ideia do que é para fazer isso Sem ideia do que é para fazer isso Não tenho ideia do que é para fazer isso Não tenho ideia do que é para que eu peguei E aí eu já dei uma coisa pra abrir aqui Veja! Um levo antigo olhando. O levo não é o seu próximo. Eu não posso fazer o que fazer isso. Que situação, hein? Prato eterno. É, aqui também acho que por enquanto Nada pode ser feito. Cuidado agora. Essa é a corrida. Então deixa aí por hora. Hum... Poderoso servidor. Cuidado pelo seu perdido servidor. Poderoso servidor. Cuidado pelo seu perdido servidor. Simpatizagem dos mestres aqui, esse cara. Simpatizagem dos mestres aqui, esse cara. Eu nunca pensei que eu ia clicar em você de novo. Você sempre parece me atingirar em uma lua, infelizmente. Minha tropa foi armada por um reino negro. Eu sou o único sobrevivor. O que você está fazendo aqui? Eu diria que você está escolhendo os deuses e seu destino agora em algum lugar de sair, né? Um olho esceptico arrependido. Você, o Deus Woken. Isso parece... inalteável. Não importa. São mais importantes as coisas à mão. O Bishop Alexander e os outros podem ainda estar lá. Eu preciso encontrar eles. Deixe-me ficar por sua parte por agora. Você pode contar o meu arrependido em qualquer luta que vem. Estou feliz de ouvir. Eu deveria ver se o Bishop e os outros sobrevivem. Sem eles, essa missão é para o Norte. Ele cria. Eu nunca teria pensado em mim mesmo. Ele surgiu e ganhou por nós, veteranos. Magister e Paladin. Agora, ele se tornou divino. Justo como o seu pai. Ele se liberou da influência de Dallis e Reiden. E eles tentaram matar ele por isso. Eles e seus Magister. Os loyalistas tinham que estar por seu lado. O fracasso do Ordem Divino. O Crise do Cri-se do Cri-se. Múltiplos atentos em sua vida. Ele não deixou nada de isso deter a ele. Agora, Ascension está dentro de vista, ao final. Ele joga um Kronos de rodo. Um chão de rodo para o seu lado e cria. Os olhos tão Eu vou só ver se vai ajudar mesmo Peguei uma adaga sinistra aqui agora, hein 90 ou 95 de dano Porque a adaga precisa de inteligência 15 E ela escala com Não fala Deve ser inteligência, né? Se a gente quiser ir no lugar do fogo ali agora Precisa achar esse quartel dos mestres aí, não estou achando Pode ser o santuário lunar também, né? Mas aí só tem aquela caverna Machado de duas mãos Mais duas coisas para a lista de que eu não vou usar porque ninguém vai usar a arma de duas mãos Dizem ser o Fane que é a foice E tem que ser a foice, senão não dá certo Sacerdotisa cega do anel Então eles continuem aí O símbolo do culto do dragão Este é um signo que o arrowhead pointa a caminho em frente Eu orei Eu orei Aí ele pediu o poder Eu falei não e fui embora Impírio valente Impírio valente Não Perguntei Você vê, eu estou em uma missão mais grave Eu vejo um sorcerer mais frio Mais reviçado Mais desesperado O seu nome é... Esses pincelos escorrem wildly Sceptre, o Ineffable É o cara da primeira ilha Perguntei por que você está procurando por uma criatura aparentemente tão temível Eu não falei com ele, então não sei o que que é Eu vou ensinar ela Eu vou ensinar ela com um sólido de minhas pedras Porque minha é uma ordem antiga e noble Precisa de destruir aquilo que iria destruir Sceptre é um sorcerer E eu sou um sorcerer Então tá bom amigo Boa sorte de ser empreitado aí, mas ela não tá aqui não Luvas do ferreiro Isso faz Pirocinese Iron Smelter Por que que saia um smelter? O que é que saia um smelter? O que é que saia um smelter? Sleep String é outro talento sangue para todo lado templo de Zora Estiça A gente montou um altar para cada deus nessa ilha aqui pelo visto Deixa eu ver essa caverna aqui em baixo que tem lá O Espírito de Escolha dos Deuses assassinado ali do outro lado Está dando esse aqua território aqui, acho que é o negócio da Moose Essa luva que ela está usando? Só pode ser É ela mesmo Essa luva do Atlântico que ela está usando dá essa Na verdade essa Waka território aqui, a perna Ele dá a chance dos caras se curarem toda vez que ela estiver perto, é isso? Aliados tem chance de receber cura quando entra na hora A cara do... E esse daqui Aumenta a velocidade de movimento na água ou no gelo Interessante Ok Ok Lembrar de que o rei Brax escreveu algo no diário sobre esse tema Não lembro não, mas tudo bem Tá, eu tenho uma É... provavelmente eu tenho Tenho Eu queria jogar... pode ser, vai só ter a grande ou a média Porém que são os servidores de Chifre foi perdido, mas a leve não caiu A agulha se torna para agulha A agulha A metal fria pressa contra você, para soar a dor Quando você acerá para ela, seus dedos se aceram A parada de greves A medida que você puxou a armadura, a tristeza de descanso A descanso de descanso vai por você Ásha descanso o quarto, quente como uma árvore Você está em cima de uma escravação A escravação de Xolestis O templo de Xolestis Outros grãos, declarando que você é blasfêmia Eu vejo você E dentro de você é a força que eu estou procurando Patiência Você tem que provar você se valente de tantas respostas Você tem que encontrar o templo onde o servidor do devorador foi abandonado Eu vou tirar força de lá para falar novamente A visão muda, a caverna do chão volta e com isso uma aura fria faz forma atrás de você Então eu peguei agora a eminência do devorador Falta duas partes, mas como eu tenho quase certeza que deixei passar uma parte antes dessa aqui Esse set provavelmente eu não vou terminar Agora como é que eu vou falar com você amiguinho? E aí E aí E aí E aí E aí Dizendo que você nunca fez um teste que terminasse tão mal quanto o dele para ser determinado E aí 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 Não, essa é a frase da espada lá O que no vooide vem o próximo Lembrar de Tark murmurando essa frase O que vem depois? Assim Amadio Veluccio de Ammei de Vita do Moraes E aí Seu cara lenta se lua. Graçade de Moraes E aí E aí E aí Ele começa a sepitar de visão Mas, quando ele desintegrava, ele traça uma sigila esoterica em um motimente entre você e pega uma energia força dele dentro de você Achei que ia ser uma coisa mais importante Então ta bom né Pra onde que a voz muito louca quer que eu vá aqui agora? Pesaram tempo no tomo do penhasco O príncipe das sombras, eu nem sei quem você é amigo Deve ter a ver com a missão do peixe vermelho Eu tenho que falar com esse homem Por favor, fique perto e mantenha um olho para os assassinos e as sombras Seja no cabelo, você está de guarda Muito bem, agora para algumas respostas Pesaram-se 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 Ou mais Pesaram-se com a sua consciência da minha presença Quanto tempo tenho que estar perto de você, mas de um lado de mão Um lado de longe Um sombra dentro das sombras Inventoucível Beleza, bela cor Quanto como se encontrar um velho amigo Seus olhos são os negros e um oce noce noce Ele se abriu com a referência de um nobel entre nobel Pesaram-se 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 Lembra? Sem nem me fez cair um sangue Esses lancos Não falo assim Ele vai ter que fazer agora um arrasco Para minha perfeição E admito minha admiração Você pode achar isso difícil de acreditar Mas, segundo as circunstâncias diferentes Eu teria sido muito contenta de deixar você viver Deixar você jogar o imperador De seu trono de bela Na sua cidade de bela Pesaram-se Alas Certos eventos, além de mesmo o meu controle Estão colocados em movimento Ripples se tornaram-se Vais Eu tive que atingir E assim eu arranguei para você Para se encontrar com um endo inforcionado Desenvolvido Hummm A sucubo Que sucubo Você pode achar e dizer que você quer Que se você quer alguém morto Você tem que tirar a faca nas próprias mãos Vamos falar de sucubo Eu não sei que sucubo é essa aí Mas não há Sua libido é legenda Como ele resiste Como ele resiste E qual melhor forma Para organizar o seu demônio Mas, claro, eu não sabia que ele era God-woken Stronger do que o demôn É quase que a pena É quase que a pena Nós nos encontramos On tantos Opposite Sites Tudo por causa Por causa Quem você é E tudo por causa Quem ela é É Foi a sadha Que sete eventos em movimento Red Prince Se você fosse a ripples Ela era a viva Ela é uma viva Que vai levar A viva Que vai se tornar um murder De dragões Red as the setting sun Que vai aliviar Em todos os lados Este mundo Com o terrível Esplendor De fogo Quer dizer Que o Príncipe Vermelho Já se deitou com ela Em breve ela será a mãe De dragões Olha o The Nerd E eu O seu padre Ah, sim Mas você não vê Você que quer ser o empere Que você está Enacrando o descanso De nossa razão A verdade É que Nós Dragões De dragões Os maiores Esquerres Para governar O céu E a terra Mas É A Dezinha Que Todas as razas Nos reuniram E nos Nos traz Para que Que é matar O brinco De extinction Não é Que é Dezinha Para que Que é matar O brinco E fala pra caralho Foi 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 Mercy on us even then, suddenly we were dragons no more, lizards instead. And as lizards we flourished and built an empire once more. But the house of dreams trades in prophecy, they've always known we could be dragons again. For one day a man and a woman will be born, and their skin will be red, and the fruit of their union will be great red dragons. A day that will come to pass. Curse your obstinance. Listen to me. I am the house of shadows. This is my role. I see the great games in motion. Allow them their flux when they advance for good. Cut them short when they advance for evil. Even if that means doing evil. The renaissance of dragons would spell the end of our race, plain and simple. To that end I needed you to die, but you proved to be all too worthy an opponent. An opponent, I would now see an ally. Ally with me, Red Prince. Find Sadha and kill her. If she births dragons, all other races will unite against us, and this time they will destroy us for good. We were spared last time. The condition of our continued existence was that we'd never let the dragon roar again. They look each other in the eyes, like two chess players contemplating their next move. Actually, I think I'll call his bluff. Now then, I am the Red Prince. Your role in this story is over. I am its sole protagonist. Sadha may indeed be dangerous. I may decide she must die. I may not. But it will be my decision. You're out of options. You're out of shadows. Tell me where she is. The Shadow Prince stands checkmated. And he knows it. I truly have no choice, have I? Very well. I must put the fate of all lizards in your hands. But beware. Sadha is ultimately dangerous. Not only will she be the mother of dragons, I fear she's fallen in with an old enemy. Then, he points to the fallen black ring. If I'm correct and Sadha's heart has been darkened by the ring, you may be able to find her through their scrying magic. There's a thing on this island known as the Sallow Man. He is a master of mirrors. Mirrors like his will read your mind and show you what you desire, if you manage to elude or eliminate him. A word of warning, though. He is like a shred of nightmare ripped from the dream realm set loose in reality. Do not underestimate this creature. Be careful and become the savior of all lizards red prince. Become the true emperor of your people. I will be emperor, yes. Of lizards or dragons. That remains to be seen. That's a good one. Who would you like? I thought we were going to shoot here. I thought he lost. I thought, okay, friends. If I don't want to convince you to go to the other side, go to the other side. There's something, I'm sure. Okay, I'll see. Let's go. Let's go. Oh God King, did you send? Did the God King send ya? Did he send ya? Asgrady, God King. They come out of nowhere and killed us all. Asgrady, rise me up. Rise me up. I serve. I serve the God King. Rise me up. Rise me up God King. Tudo o que você deseja deverá ser seu Lágar do sonhador com o mandal sombreu Acho que o cara estava certo O que é isso aqui? Numbre de fogo amaldiçoada Vamos ter que vir dar um oi aqui Boa tarde senhores O mandal sombreu e oi Você é oblívio O sonhador se torna seu próprio mente A um espelho de sua criação Por favor, não O sonhador se torna o branco O sonhador se torna o branco Sua oi se torna como você está perto Uma caixa presença você terecha Você o quebra e uma voz entra sua mente A você é o que eu sou o meu mestre procura Refletir calmamente sobre a sua resposta. Se você fosse escolhido os deuses, seria o último lugar onde você gostaria de estar A presença fria ebbsa. Você toma um respirador profundo. A voz oferece palavras partidas Muito bem. Vá em serviço do deus rei Acho que eu também vou, daqui a pouco. Acho que foi o que falou para não me aproximar, né? Tem esse canto aqui de santuário lunar que eu não fui lá ainda Vai lá Meg, boa noite Parece que aquelas reis negras fizeram um lento Você se aproxima de um inimigo, estando orgulhoso no meio de uma carreira romana Entendido ebbsa das caixas fatais, ela olhando para a larva espalhando debaixo Voltando para você, ela se movimenta para os corpos negros dos corpos negros Boa gravação para o maluco, hein? A única coisa que eu gosto menos de corpos negros são os trofos Deus acordado, não é? Eu pensei assim. Eu vejo isso em você como uma aura Eu vejo essas coisas, porque eu sou o guarda E eu vejo essas coisas, porque eu sou um procurador O Meister Ela põe uma mão escéleta de uma forma realmente derisiva O seu rio brilhante parece que as levas secas brilhando no vento em uma noite de outubro Pô, defende eu então, minha senhora Se eu sou escolhido você sentiu isso, me defende aí Comentemente, nós falamos Mas, ainda, eu tento alone Unless... Esperar em silêncio com uma sobrancelha arqueada Mandeu The Rock nela O reino de Duna foi curto Void passa por seus veintes, onde a raça uma vez flutuou Eu peguei para proteger o Conselho e tudo dentro Mas essa mesma ordem me deixa não capaz de levantar uma mão contra ele Releita o reino do reino do reino do reino do reino do reino Faça isso, e eu vou te dar com o último padrão dos primeiros primeiros Se você procurar ascensão Ela poderia te ajudar grande nos providões along the way Minhas graças E as graças de Duna também Na vida eu o conheço bem Ele gostaria de ser assim Acredita-me Você estaria lançando ele do tormento Por favor, faça Amor Coelho Ajuna te dá uma olhada de sido Assim que ele não está toda Sim, uau, que um choque, sim. O que? Oh, oi, então, sim. Ei, aqui é a coisa, não se preocupe com a coisa com a coisa de forma perto da porta. A coisa é perigosa, que um choque. Uh, tchau. Pra finalizar o dia. Vocês vão bater 3 milhões. Você quer pegar o negócio? Um golpe limpia bastante certo em raiva. Eu vou adicionar a nada 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 Eu vou adicionar a nada